Felicidade é ter, prazer e maravilhinha, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, amor todos os dias. Vamos arrumar a casa, abram portas e janelas, vinho não quero que falte, muito menos alegria, Vamos festejar esse dia, Silvinho, Giliade, Altemar, Dutra, Júlio, Elias Muniz, agora vocês. Anitta vai buscar no bosque, um burquê de margarida, põe uma toalha branca, quero uma mesa bem florida, vamos festejar nova vida. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Tá ficando bonito, todo mundo ajudando, faça palmas agora. Muito bom! Agora vocês! Anitta vai buscar a casa, abram portas e janelas, vinho não quero que falte, muito menos alegria, vamos festejar esse dia. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Puxa vida, Natal, né? Renascimento. A grande oportunidade é a gente renascer para um mundo melhor, para um mundo novo, para um mundo muito mais feliz. É tempo de Natal. Se é tempo de Natal, vamos sonhar, como diz o Maurílio, em uma das suas composições, né? Que eu vou cantar daqui a pouco para vocês. O ano chega ao fim e a gente vai, com certeza, recomeçar. Tempo de Natal. Tempo de olhar para trás e ver tudo aquilo que foi bom, né? É tempo também de pensar também naquilo que não foi, né? Tempo de olhar para frente e caminhar rumo ao sonho que nos espera. Ah, tempo também de olhar para o céu e agradecer. Agradecer a oportunidade de a gente estar aqui hoje com vocês, comemorando o nascimento de Jesus Cristo. O maior de todos. O maior dos maiores. Aquele que é a verdade, o caminho, a vida, a luz. Boa noite. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos com a Margarita, né Margarita? Hoje recebendo queridos convidados, né Margarita? Puxa vida. Coral infantil regido pela Flávia, nossa querida amiga Flávia. O Silvinho. Silvinho que é meu xará e filho do Juliade, meu Deus do céu. Está aqui com a gente. E família também, né? Valeu. Prazer em receber vocês aqui. Do Juliade e da Silvia, né, também. É. Lá tem, está cheio de Silvio lá. É Silvia, Silvio. E meu avô também. Ah, ela também? Meu sogro era a Silvia. Da Silvia também. Tiveram bom gosto no nome. É. Estão recebendo também, meu querido amigo, Altamaya Druta Júnior. Mais uma vez, que alegria. Obrigado sempre pelo convite. É um prazer estar com vocês. Sempre um prazer de receber aqui. Um beijo grande. Obrigado, viu? Você é um cara que mora aqui. É recíproco. A alegria estar com vocês, estar com o Juliade, estar com o Elias. Um grande prazer. O Silvinho, prazer. Viu? Grande. Vamos celebrar a vida. Estamos recebendo aqui hoje também o Elias Muniz. O Elias Muniz é um dos compositoris de maior sucesso no Brasil. A maior parte das músicas que vocês cantam aí são de autoria dele. E todo ano a gente faz homenagem aos compositores. E esse ano a gente não teve condições de fazer uma homenagem, um programa, devido à pandemia. Então, hoje, o Elias Muniz está aqui, além de mostrar o seu trabalho, tem inclusive o trabalho novo dele também, mas ele está representando todos vocês, queridos amigos compositores de todo o Brasil, sabe? Nesse dia tão especial que é o Dia de Natal. Eu gostaria de começar o programa hoje com o Altemar Dutra. Eu, aliás, eu até pedi pra você cantar essa música aqui, né? Lógico. Que quer isso de mim? Que eu pedi pra você cantar aqui, né? Certo, lógico. Canto com o maior prazer, maior alegria. Eu adoro essa música. É uma das músicas que eu gostava de cantar na serenata. É uma das músicas que eu gostava de cantar na serenata. Que a marca é de uma nova dor, loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz. O que combatei o eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim. Então o que queres tu de mim, se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. O que queres tu de mim, se foi por ti, não sei. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. O que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim. Então o que queres tu de mim, se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então o que queres tu de mim, se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então o que queres tu de mim, se foi por ti, não sei. O que queres tu de mim, se foi por ti, não sei. Ah, é? A Marta Mendonça, olha. Ela é maravilhosa, a Marta é uma pessoa maravilhosa. Manda um beijo para ela, manda um beijo para ela que está assistindo a gente agora. Eu tenho muita vontade de te rever. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem descobre de quem é esse olhar, de quem são esses olhos. Olha, a gente sempre escolhe alguém que tenha a ver com o tema do programa. O tema do programa de hoje é Natal em Família. Olha que nós estamos reunidos em família, comemorando o Natal. Não temos aqui a presença da Marisol e da Clarissa, porque elas estão longe, estão distantes da gente. Mas estão presentes do mesmo jeito, vamos dar o depoimento delas. Mas o personagem de hoje tem a ver com o tema do dia, porque ele tem uma obra espetacular, gente. Ele tem uma obra que ele mantém, que ele divulga no mundo inteiro. É um personagem conhecido, é brasileiro, mas ele é conhecido no mundo inteiro. Então, fica aí a dica. É um brasileiro, tem uma obra assistencial maravilhosa. Não é cantor, não é compositor e não é ator. É um esportista. Vamos ver quem adivinha. Daqui a pouco vou dar mais dicas no segundo bloco. No terceiro bloco nós vamos revelar e render uma justa homenagem a essa pessoa brilhante, que já faz parte da nossa história, da nossa vida também. Eu falei para você que nós estamos recebendo aqui hoje o Elias Muniz, que é um compositor maravilhoso. Inclusive, eu gravei uma música tua, né, Elias? Era você, era você. Foi louca. Louca, louca, né? Só podia ser, né? Está todo mundo louco. Bom, Elias, vamos fazer o seguinte. São tantos sucessos que você tem. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui. Já fazia um tempão que eu estava para vir aqui. É verdade. E realmente um prazer imenso. Você é um cara que eu gosto demais. E estar nesse momento tão especial com amigos queridos aqui. Nossa Senhora, que emoção. Muito feliz. Prazer. E estava esperando por isso há tempo, né? É muito difícil escolher uma música, né? Do Elias Muniz. São muitos sucessos. Então, vamos fazer o seguinte, Elias. Vamos cantar um trechinho de cada música. O pessoal primeiro identificar os seus grandes sucessos como compositor. E depois, claro, você vai mostrar o seu trabalho como cantor. E que está lançando, inclusive, uma música nova, né? Tá legal. Qual poderia ser? Vamos ver lá. Uma delas é um grande sucesso. Até hoje toca demais essa música aqui. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija a minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Nossa. Ela é demais quando beija a minha boca. Fique reto. Eu fiz com o Peninha uma canção gravada pelo nosso querido irmão Daniel, que também é um grande sucesso. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer. Amor que não tem fim. Mais um, mais um, mais um. Tá vendo, gente? Uma quantidade de sucesso, né? Fiz com o Carlos Cola uma canção chamada Você Vai Ver. Não sei se vocês conhecem. Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Muita gente gravou essa música, né, Elias? Vários. Essa música tem várias gravações, né? O primeiro... Ela foi gravada primeiro pela Jaine, depois... César de Camargo e Luciano E muita gente O Eduardo Costa O Leonardo gravou Um monte de gente Graças a Deus Você falou do Peninha, ele e do Carlos Cola, né? Olha, mandar um abraço carinhoso pro Carlos Cola lá no Rio de Janeiro O Peninha, nosso querido irmão Peninha Dois grandes gênios, né? Dois grandes gênios Parceiros assim, muito queridos Irmãos meus Beijos pra eles Mais umazinha Vai Ah, tem uma canção que eu fiz com a Fátima Leão Que é muito importante É Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me mata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Agora, eu tenho uma curiosidade aí nessa música O que que serviu pra você da inspiração? Pra você essa música? Então, eu tava numa fase com a Fátima Leão Que a gente fazia muitas músicas Passamos assim vários dias compondo E nasciam lá quatro, cinco, seis músicas Era uma loucura E essa música veio no meio A Fátima conta uma história Mas eu sempre desminto ela Ela fala Não, a gente Lembra aquela música A gente tava fazendo pra um pedreiro Aí não dava certo A gente mudou pro guarda Falei Não, não é verdade Entendeu? Mas ela veio no meio De várias outras músicas Ela Enfim Ela desceu do céu E a gente tem que agradecer muito A Bruna e Marrone Porque eles acreditaram nessa música E gravaram ela várias vezes Ela foi estourar na quarta ou quinta vez Que eles gravaram ela Olha que coisa Então os caras insistiram tanto E a música Talvez ela não tivesse acontecido Se eles não acreditassem tanto E isso é inusitado Porque eu não sei de uma outra história Que alguém tenha gravado tantas vezes uma música Para poder fazer sucesso Porque geralmente a pessoa gravou Não fez sucesso E você fala Essa não tem chance É, mas insistiram Graças a Deus Uma benção Agora, deixa eu te fazer uma pergunta Eu quero que você cante mais alguns trechos Do seu sucesso Inclusive você tem sucesso de sambas também Vários sambas que você fez Que foram sucessos Daqui a pouco a gente vai mostrar também Mas eu queria saber uma curiosidade Qual a música que você fez Assim, mais rápida Assim, brum, rápida Mais rápida Pode ser uma das coisas que ele cantou também Eu diria que uma delas Tem uma canção chamada Para ser feliz Que eu fiz Era uma coisa que estava dentro de mim Assim, há muito tempo A vida toda Que eu queria falar daquilo E num determinado momento Peguei o violão E saí fazendo a música E escrevi E ela ficou uns 4 ou 5 anos guardada Eu cantava só para os amigos Assim, na roda e tal E um dia eu mostrei para o Daniel E ele gravou a música Que é essa música aqui Essa música Não gastei meia hora para fazê-la E a letra dela é longa Por incrível que pareça Para ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser punida A resposta Onde é que está escrita É muito bonita essa música É muito bonita essa música É um dia, né, de Natal Toda a letra dessa música É linda Toda a letra Toda a letra dessa música Obrigado, muito obrigado Já ouvi algumas vezes E realmente é muito bonita essa música É uma bênção Eu digo que a gente é um É um instrumento Que Deus usa Cada um tem um dom Toda vez que o Brenha pinta Na curva da linha Yesterday All my troubles Seem so far away Now it looks as though They're here to stay Oh, I believe In yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow Hanging over me Oh, I believe In yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said Something wrong Now I'm alone For yesterday Yes Toda vez que o Brenha pinta Na curva da linha Nossa, que legal Minha mãe Estava nesse programa É o programa Do Dia das Mães Ele cantou Ave Maria Cantou músicas lindas Saudade da minha mãe E cantou no casamento Dos meus pais Cantou no teu casamento Eu não era nascido Mas cantou Mas estava em projeto Estava nos planos Então ele é pequente Oh, pequente 40 anos já 40 anos de casagem 40 anos Você falou 34? 34 Porque obedece Cumpre ordens Por isso que deu certo Aguinaldo Puxa vida Que bom rever você Nosso quadro Trem da memória Que voz linda Meu Deus Que interpretação maravilhosa Mas agora eu quero ouvir também O Giliard Puxa vida Vamos lá Giliard Você tem um Essa música É em parceria com a Martinha Ou não? Essa música é da Martinha E do César Augusto Ah, eu pensei que você Também é compositor Sim, sim Eu fiz outras músicas Pensamento Aquela nuvem Mas essa canção Tem uma história linda Tem a tua cara, né? É Eu recebi uma fita Naquela época Era fita cassete Vila Martinha Aí eu falei Nossa, é a cantora Eu fiquei todo feliz Cheguei na gravadora Eu mostrei Quando eu ouvi ela Tocando no piano Aí eu vou cantar a música agora Senão o pessoal Vai perguntar qual é, né? Então vamos lá? Vamos lá Pouco a pouco Aí, gente Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer Nós fomos vindo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu o seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer Eu fui querendo Ficar preso Nos teus braços Pouco a pouco Esse amor Que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente De querer E agora Pergunto Que você gosta de mim Não é pouco Porque eu gosto De você Bonito demais Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer Nós fomos vindo Pra mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E me abriu o seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer Eu fui querendo Ficar preso Nos teus braços Pouco a pouco Esse amor Que foi crescendo Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar Que gostar é diferente Que gostar é diferente De querer E agora Pergunto Que você gosta de mim Não é pouco Porque eu gosto De você De você De você Pouco a pouco A gente vai Pouco a pouco Agora eu gostaria De curtir com vocês A Clarice Que mesmo distante Mas vai participar Do nosso programa hoje Porque afinal É Natal Não é Margarita É Natal em família É o tema do programa Natal em família É assim Uma parte sempre Mora aqui dentro Outra parte Às vezes Está longe Mas A gente sente O coração dela Inclusive a tua mãe Que acabou participando Do Natal também Vamos lá então Vamos curtir A nossa filha Clarice Oi pai Oi mãe Oi para todos Os nossos amigos Que estão Festejando Esse dia de Natal Nesse especial Nosso Em homenagem Ao nascimento De Cristo Ao nascimento De Jesus E eu queria Deixar uma mensagem De muito amor Porque realmente É nessa época Que a gente faz Todas as trocas Dos presentes Dos presentes físicos Mas o que eles simbolizam É o presente Que a gente ganha Nesse dia O presente De ter um exemplo Vivo De amor De felicidade De bondade De ajuda verdadeira De amizade Então eu espero Eu espero que todo mundo Que esteja assistindo Esteja sentindo Essa energia Com a gente E festeje Essa data Tão linda Tão importante Até já Então meus queridos amigos Essa é a nossa Nova música Do nosso novo disco É Vamos curtir Olha Ah Então Agora Esse é o nosso Novo show Há tanta vida ainda Um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante E nós já estamos Viajando com ele Por todo o país Dia 25 de janeiro Nós vamos estar Na Casa de Cultura Da Freguesia do O Comemorando o aniversário De São Paulo É Estaremos também No segundo jantar Da Pastoral De Solidariedade De Lençóis Paulistas Vamos estar também No dia 5 No dia 5 de fevereiro Na Casa de Cultura Do Tremembé Estão todos convidados E no dia 7 No dia 7 Nós vamos estar No Parque Hotel Lambari Lá em Minas Gerais O nosso querido amigo Júnior Vamos estar também No dia 13 No dia 23 No dia 4 Lá em No Hotel Temas de Gravatal Lá em Santa Catarina E temos também Mais 4 apresentações Marcadas no tema Ressorto de Spa Lá em Itá E Santa Catarina também Estão todos convidados E sejam todos Muito bem-vindos O amor de cada dia Felicidade é ver Prazer e valeria É dar e receber O amor de cada dia O amor de cada dia Eidos E öunas E sejam todos